Oi, pessoal! Boa tarde! Para quem estávamos juntos hoje, eu trouxe uma composição de Tom Jobim e Newton Mendonça. Samba de uma nota só. Newton Mendonça nasceu no Rio de Janeiro em 1927, faleceu em 1960. Pianista, compositor, violinista, gaitista. Ele foi um dos grandes letristas da Bossa Nova. E ele despontou no cenário musical na década de 40 com a composição Foi à Noite. E é mais ou menos dessa época que se inicia a sua parceria com Tom Jobim. Eles eram amigos de infância. Seu primeiro sucesso gravado foi em 1958, pelo cantor João Gilberto, a composição Desafinado. E em 1960, ele venceu a primeira festa da música brasileira da TV Record, que é um precursor dos grandes festivais da música popular brasileira. Sua canção se chamava Canção do Pescador e foi gravada no ano seguinte, 1961, pela cantora Marisa Gata Mansa. E o Tom Jobim nasceu no Rio, também em 1927, e faleceu em 1994. Compositor, maestro, pianista, arranjador. Ele aprendeu violão e piano na infância. E na década de 50, ele já se apresentava em casas noturnas do Rio de Janeiro. Em 1952, ele foi contratado pela gravadora continental como arranjador. E a sua primeira composição gravada, mais ou menos dessa época, é uma parceria com Newton Mendonça. Se chama Incerteza, gravada pela cantora Mauricine Moura. E o seu primeiro sucesso é de 1954, a música Tereza da Praia, gravada por Lúcio Alves e Dick Farney. Em 1958, a cantora Elisete Cardoso grava o álbum Canção do Amor Demais, com composições de Tom Jobim e de Vinícius de Moraes. Os arranjos orquestrais são de Tom Jobim. E eles são considerados o início, o marco da bossa nova, pela originalidade e pela harmonia das melodias. Essa música Samba de Uma Nota Só foi gravada em 1960 pela cantora Silvia Telles. E em 1962, no álbum Jazz Samba, por Stan Getz e Charlie Bird, que projetou essa música internacionalmente. Foi gravada por outros cantores, por outros artistas. E em 1966, está no álbum Herb Albert Presents Sérgio Mendes e Brasil 66. Vamos? Eis aqui este sambinha Feito de uma nota só Outras notas vão entrando Mas a paz é uma só Mas a paz é uma só Esta é outra consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Eis aqui este sambinha Feito de uma nota só Outras notas vão entrando Mas a paz é uma só Esta é outra consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Muita gente existe por aí Que fala, fala e não diz nada Quase nada Já me utilizei de toda escala E no final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar pra minha nota Vou contar pra minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Ré, Mi, Fá, Sol, Ló, Cidó Fica sempre sem nenhuma Fica numa nota só E voltei pra minha nota Como eu volto pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar pra minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Ré, Mi, Fá, Sol, Ló, Cidó Fica sempre sem nenhuma Fica numa nota só Eu sou Cissa Sem Sônia Uma alegria cantar aqui com vocês Se você também gostou Não esquece de deixar o joinha E de fazer seus comentários Que são muito importantes Pra esse trabalho Lembre-se Quando for sair de casa Se proteja Use máscaras Evite aglomerações Na verdade Era até bom evitar sair de casa Ok?